Obrigada, Pedro. Oi, gente, bom dia. Eu tinha toda uma preparação para começar e o Pedro acabou comigo, então já me perdi totalmente. Obrigada pela homenagem. Bom, como ele disse, meu nome é Nacoli, eu sou sócia da Saiba Mais. Eu vim apresentar aqui para vocês o resultado da pesquisa online e panorama do mercado de justiça no Brasil. Essa é a segunda edição da pesquisa, como o Pedro também adiantou. A gente sempre roda a pesquisa no final do ano, em dezembro. Quem que respondeu esse ano, ano passado? E a análise dos resultados a gente faz no ano seguinte, então por isso ela é de 2007, vocês vão ver que tem um comparativo 2015 e 2016. Bem, quem teve a ideia originalmente da palestra foi a Carol Leslie, minha sócia, só que a Carol está na China, fazendo o módulo do MBA dela, então eu fiquei com a incumbência, a tarefa aqui de apresentar esses resultados para vocês. Falando rapidamente da Saiba Mais, a Saiba é uma consultoria que tem sete anos, esses são alguns dos nossos clientes, essa é a nossa equipe, é uma foto super espontânea, como vocês podem ver, que eu trouxe para vocês. Bom, falando um pouco das motivações, por que a gente quis fazer essa pesquisa? Desde que a gente fundou na sua consultoria, o mercado mudou muito. Antigamente a gente tinha uma tendência, tinha muita vaga em agência digital, e isso foi mudando aos poucos. Hoje em dia a gente tem muitas empresas, tem a revolução das startups, então a gente queria entender um pouco como que está o mercado, como que é, desde como é a estrutura dentro dessas empresas, quem são os profissionais que as empresas buscam, quem são as pessoas dentro das empresas que contratam esses profissionais e contratam consultorias como a gente. O importante desse tipo de análise é que a gente gera um conhecimento coletivo, que ele, isso é importante para todo mundo se avaliar, se colocar, entender seu momento de carreira, entender para onde ir, buscar um pouco mais esse prazer profissional. Bom, vamos lá para os resultados. A gente teve uma evolução de 2015 para 2016, 100% de crescimento. Acho que eventos como esse, o X-Conf, eles ajudam muito na divulgação. Então eu espero que no final desse ano todos vocês respondam a pesquisa para a gente ter mais números, mais dados para analisar. A primeira pergunta era onde você trabalha? Se a gente somar ali empresas e startups, a gente vai ver que tem mais de 50% das pessoas que estão nesses lugares. Isso significa que a UX realmente está virando o default das empresas. Elas assumiram essa área e estão incorporando isso no dia a dia e isso é muito bom. Falando de gênero, teve uma pergunta sobre gênero agora há pouco. Teve mais homens que responderam a pesquisa, teve um pouquinho de crescimento aí. A última pesquisa teve 60% do público masculino. Achei engraçado que ontem eu estava vendo o evento e parece que realmente tem mais homens. E eu sempre trabalhei mais com mulher. Então, não sei, curiosidade dos dados que saíram. A abrangência geográfica. Isso foi muito bacana também. Com a divulgação mais da pesquisa, a gente conseguiu diminuir um pouco o peso de São Paulo dentro das respostas. Hoje a gente conseguiu atingir 18 estados. E falando um pouco, já que a gente está em Porto Alegre, o Rio Grande do Sul perdeu a terceira colocação para Santa Catarina. Apesar disso, teve um crescimento. Foram 31 respostas aqui do Rio Grande do Sul, sendo 22 de Porto Alegre. Metodologias e projetos. Na primeira versão da pesquisa, a gente não tinha como itens para você poder responder prototipação, cocriação com a equipe interna e cocriação com o cliente. Essas são alternativas novas. Prototipação, obviamente, é a que as pessoas mais usam. 91% das pessoas responderam que fazem protótipo. Muitas vezes essa é a nossa principal entrega mesmo do nosso trabalho ou é até a única entrega. Então, é normal que isso tenha acontecido. Quando a gente compara um ano com o outro, primeiro ano com o outro, fica esse gráfico um pouco confuso. Vou passar mais rápido por ele. E aí, o que a gente tentou analisar aqui? Se vocês olharem aqui o zero, de um ano para o outro teve algumas coisas que diminuíram. Por exemplo, pesquisa etnográfica, as pessoas estão usando menos, comparativamente os dois anos. Tem coisas que cresceram, como entrevistas em profundidade, que fiquei feliz de ver isso. Mas, o que está bombando é o design sprint. A gente fala que a gente mesmo tem um pouco de culpa nisso, porque a gente abraçou a metodologia, é realmente muito legal. Ela é muito útil, dinâmica, tem resultados na prática. E resultados rápidos. Ontem mesmo teve um workshop do coletivo Mola, sobre design sprint na prática. E acho que a tendência vai continuar. Pode ser que ano que vem a gente veja mais pessoas fazendo design sprint. Agora, o item problemático. As métricas. A gente continua muito distante das métricas. A maioria das pessoas respondeu que não mede o sucesso das suas ações. Isso é super complicado, porque a gente está ainda naquela dificuldade de provar o resultado efetivo do que a gente faz. Entendendo um pouco o meu usuário, que no caso é o respondente da pesquisa, eu sei que é muito difícil conseguir. A gente tem essa dificuldade mesmo nas empresas. Enquanto consultoria, tem muita empresa que simplesmente não mede. A gente chega para fazer um trabalho e as empresas falam que métrica, a gente não tem isso ainda. Mas a gente, enquanto comunidade, é importante a gente falar sobre isso. Tentar conscientizar os clientes, escrever artigos e se aproximar desse universo. E aí, quando a gente tinha uma pergunta aberta sobre métricas que você usa, a gente transformou isso em uma nuvem de tags. Então, você vê ainda que não e nenhuma aparecem com grande peso. Mas já aparece também um analytics, um NPS. O NPS, eu acho que é a equipe do Itaú, que eu sei que eles usam bastante. Deve ter dado um peso para isso. Organização dos times. Como os times se organizam dentro das empresas, consultorias, agências? A gente tem desde respostas, como não temos um time, ou eu sou uma pessoa sozinha na organização. Tem times trabalhando paralelamente em uma visão central, ou times trabalhando paralelamente em projetos diferentes. Ou uma equipe única que atende todas as demandas de outras áreas. Quando a gente separou isso por tipo de organização, a gente vê que em startups você tem mais chance de ser a pessoa sozinha que cuida de UX. Isso é legal também para vocês olharem e pensar um pouco no momento de carreira de cada um. De repente, se você está começando na área, pode ser que faça mais sentido para você ir para um lugar onde você vai ter outras pessoas com quem você vai poder trocar conhecimento diariamente e se desenvolver. Mas também pode chegar um momento da carreira que é um desafio bacana você ser o principal responsável pela entrega de UX. Então, acho que faz parte dessa análise mesmo, de você entender qual é o seu momento de carreira e onde você teria mais crescimento profissional. Sobre a forma de trabalho, o ágio também está na moda. Teve quase a maioria dessas respostas. A gente desconfiou um pouco desse depende do projeto. Parece que é um pouco a vontade de trabalhar em Lean, mas eu trabalhei em um projeto, talvez não tenha trabalhado mais. E também é uma tendência dentro das startups. Quando a gente separa, a gente vê que nas startups o modelo ágil é o mais adotado. Agora a parte que todo mundo quer ver, da grana. Primeiro, falando um pouco da evolução na carreira. Esse gráfico é um pouco sintomático, principalmente para quem faz processo de contratação. A gente tem um pico aqui. Onde estão os júniores? Parece que todo mundo no mercado é pleno ou é sênior. Isso é um pouco complicado. Ao mesmo tempo que as pessoas, realmente, quando o mercado é novo, às vezes você é jogado num projeto, você ganha muita maturidade, aprende muito rápido e tem um crescimento grande. Mas, ao mesmo tempo, não é feio você admitir que você é pleno. Feio é você falar que é sênior e não dá conta do recado. Eu acho que isso traz uma discussão relevante também, que é o que me faz passar de júnior para pleno ou para sênior? Quais são as habilidades, as competências que eu tenho que ter para conseguir subir na carreira? Isso é difícil, não é fácil, mas é uma discussão que a gente precisa ter como uma forma de pensar a área, o amadurecimento da profissão. O rótulo que as pessoas mais usam e o ex-designer realmente é o que está bombando. Todo mundo adotou, abraçou. Fiquei triste com o arquiteto de informação, pobrezinho, na quarta colocação. É ali onde a profissão começou. Foi interessante que a primeira vez que a Carol apresentou essa palestra foi no Dia Mundial de Arquitetura de Informação e a gente tinha um vídeo do Wurman falando sobre... quando ele cunhou o termo, arquitetura de informação. Se vocês entrarem na página do IA de São Paulo dentro do Facebook, vocês conseguem ver esse vídeo. É bem legal. Outra coisa que eu queria destacar ainda desse gráfico é esse analista de produto. Muitas vezes em empresas grandes, isso acaba sendo um caminho um pouco natural. Então tem essa coisa do UX, ele se aproximar das áreas de negócio, se aproximar do entendimento geral sobre como é o produto, fazer essa análise e às vezes é um crescimento natural da carreira você acabar sendo um PO. Formas de contratação. O mercado, ele é mais formalizado mesmo. Talvez um pouco o reflexo daquele lá no começo quando a gente fala que a gente tem mais empresas, não tanto agências. Eu que vim de agências, sei que o mercado é bem informal, então a gente até que não tem tanta informalidade, a gente está a grande maioria aqui no CLT. Esse é o slide para tirar print e pedir aumento. A gente vê que a concentração está aqui de 4 a 7. Felizmente tem pessoas aqui ganhando mais de 20. Espero que elas estejam aqui. E aí a gente começou a pensar, deixa eu falar antes, voltar, o que pode impactar a questão dos salários. Uma primeira hipótese foi o gênero. A gente ficou feliz de ver que não tem tanto impacto. Quando a gente começa a olhar esses gráficos, está mais ou menos ok, as mulheres estão bem. Quando a gente vai para a ponta, só tem homem. Então a gente... Mas até que está melhor do que quando você vê a situação do país como um todo, esses gráficos de comparação de gênero. Outra hipótese que a gente levantou foi a questão do salários versus formas de contratação. Se os picos eram CLT ou PJ. Como a gente tem a base maior de CLT, até que não foi tanta diferença assim. Só mais para o fim do gráfico, que elas se igualam mesmo. Aí tem esse gráfico de salário versus tempo de carreira, porque é uma coisa que influencia também. Se você tem mais tempo de carreira natural, que você tenha, ganha um pouco mais. Ele está bonito, mas não dá para entender. Então a gente separou as montanhas. O que é interessante observar? Que tem esse caminho mesmo. Eu vou ganhando mais, eu vou passando mais tempo e ganhando mais. Ao mesmo tempo, quando a gente chega aqui, a gente tem uns picos no meio. Tentando pensar um pouco o que é isso, por que algumas pessoas com mais tempo de carreira ainda estão ganhando menos, a gente sabe que tem um movimento de pessoas que migraram para a área. O X é muito legal, todo mundo aqui gosta bastante. O mercado também se encantou. Então a gente viu nos últimos anos profissionais de design gráfico, desenvolvedores, GPs, migrando para a área de OX. Então, quando você faz isso, normalmente você tem um decréscimo de salário no início, até você se recuperar. Isso pode explicar um pouco por que os gráficos estão assim. E aí, a última parte da palestra, a gente tinha um campo aberto de respostas e foi a sessão do desabafo, por isso que a gente chamou de sessão de terapia. Essa pergunta é, quais as maiores dificuldades que você percebe no mercado de trabalho para uma adoção satisfatória dos processos e ferramentas de OX? A gente separou as respostas primeiro nessa nuvem de tag e a gente vê também a empresa, os clientes, não tem tempo, falta tudo, os processos. Então, vamos tentar destrinchar um pouco isso. A gente separou nesses quatro grupos. O tamanho dos retângulos, ele representa um pouco a quantidade de respostas que teve nessa separação que a gente fez. O primeiro, a gente se falou das pessoas. O despreparo dos profissionais de OX para discussões estratégicas e de negócio sendo capaz apenas de discutir questões de interface. O que a gente destacou aqui foi a tal da polêmica UI-OX. Às vezes a gente fica tão preso no nosso mundinho, discutindo coisas que são pertinentes à nossa classe e não conversa com o mundo de fora. A gente precisa ficar um pouco atento a isso e se aproximar um pouco dessas questões estratégicas de negócio. Processo de trabalho. As contratações acontecem, mas os métodos internos já existentes são difíceis de serem mudados. Então, eu entro numa estrutura onde eu não consigo fazer muita coisa. As coisas já funcionam daquela maneira e eu não consigo implementar mudanças. Aí a questão, de novo, das métricas. Demonstrar numericamente a importância de OX. É difícil tangibilizar a nossa importância. Somente quando é demonstrada na forma de startups de sucesso é que o pessoal compreende que, de fato, há algo benéfico em OX. Vamos falar de métrica, vamos tentar comprovar o sucesso das coisas que a gente faz para conseguir fazer mais coisas relevantes. E essa aqui, que é um pouco... Acho que é a coisa mais delicada. Gestores e equipes que não entendem a real importância de OX. Às vezes parece que a gente fica muito nessa posição defensiva, como se a gente fosse o dono da verdade e ninguém compreendesse muito o que a gente faz ou nos ouvisse. Todo mundo, todas as áreas de uma empresa, elas querem ser ouvidas. A gente também tem que tentar dialogar mais com as áreas. E acho que passa muito por uma avaliação pessoal do que você quer para aquele momento da sua carreira. Às vezes você... Você entender o lugar que você está. Às vezes você percebe que existe resistência, mas existe oportunidade de mudança. Então, você é a pessoa que vai mudar essa cultura, vai tentar fazer as coisas acontecerem. Pode ser que sim. Pode ser que você esteja num lugar onde você não vai ter abertura para isso e aí você entende que é o momento mesmo de mudar. Ao mesmo tempo, a gente tem uma frase bacana. E o X está sendo cada vez mais usado para identificar gagalos não óbvios, indicadores de tendência de consumo e cada vez menos entregar interface. E por fim, uma outra frase aí para inspirar. O X não pode ser o fim, né? Ela é o meio. Ela permeia tudo. Ela tem que fazer parte da cultura da empresa. Às vezes a gente tem que lutar para isso enquanto comunidade. Aí eu deixei aqui no slide final, já que eu tenho quase três minutos. A gente sempre divulga as pesquisas nos nossos canais. Então, acompanhem para que vocês possam participar. E aí eu também vou fazer uma pequena propaganda do Dia Mundial de Arquitetura de Informação, que é sempre em fevereiro. Tem essa página do IA de São Paulo. A gente organiza desde o primeiro ano. A gente já vai para o oitavo, eu acho. E aqui no Brasil a gente tem em São Paulo e no Rio, mas eles também abrem chamadas para pessoas que queiram organizar em outras cidades. Então, se vocês acompanharem a página, quando tiver essas chamadas de trabalhos, a gente vai divulgar lá. É isso. Muito obrigada. Eu acho que você é isso. Demais. Parabéns, Ana. Muito legal. Essa é uma das minhas palestras que eu mais aguardo. Esses números. Isso é um verdadeiro serviço de utilidade pública que vocês estão fazendo com a gente. Então, eu te agradeço em nome de toda essa galera aí. Bom, vamos então às perguntas para a Ana, pessoal. Quem tem perguntas, por favor, fique bem visível, fique em pé, para a gente conseguir enxergar daqui. Oi, Ana. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem? Achei muito legal. É um tema que me interessa muito, porque além de trabalhar com UX, eu sou dono de um negócio. E quando você mostra aquelas dificuldades, a única coisa que passa pela minha cabeça o tempo todo é o que você falou lá na frente da falta de métrica. A principal dificuldade era viver no seu mundinho. Estou adaptando aqui o que eu lembrei, né? Você vive na tua bolha, então você só trabalha com isso e você só olha para isso e perde o foco no negócio. Então, você... Tá, o teu trabalho serve para quê? Você só descobre isso medindo. A segunda era é difícil de medir. Que chato. Então, eu não vou medir. Porra, não dá, né? E a outra era que as pessoas da empresa não enxergam a importância disso, provavelmente porque você não sabe medir e passar a importância disso. Eu queria que você comentasse um pouco mais profundamente o porquê que você acha que não se mede. Porque a única coisa que move a empresa é resultado. E resultado não é uma coisa negativa. O resultado, se estiver alinhado com bons valores, é uma coisa ótima. Então, qual que é a dificuldade ainda, na tua opinião, das pessoas que trabalham com UX dar esse passo a mais e efetivamente medir o resultado do que elas estão fazendo? Hoje, eu vejo muitas barreiras. As próprias empresas, o que eu vejo, às vezes, a interface está construída de uma maneira que ela não está pronta para isso. Então, se ela é antiga, se ninguém pensou nisso antes, aí, às vezes, as pessoas ficam esperando uma reformulação para conseguir inserir isso de alguma maneira. E os processos são lentos. Os nossos projetos, às vezes, é difícil ser um projeto curto, que você coloca no ar logo. Às vezes, eu trabalho com empresas muito grandes que toda mudança é complicada e ela é lenta. Então, a gente tem que pegar esse bonde da mudança. E, meu, vamos aproveitar isso para começar a fazer, a medir. Eu ainda vejo muita falta de preparo das empresas, porque muitas ainda não acordaram para isso, para a importância das métricas. E eu falei muito de métricas e tal, porque eu também entendo que a parte do conversar com o usuário, aqui todo mundo sabe que é default. Então, o foco, acho que a gente já passou disso. Isso é padrão. A gente tem que fazer sempre, e faz parte do nosso trabalho, é o básico. Então, acho que a gente está nesse segundo nível aí, que a gente precisa dar esse pulo. Só para fechar, eu acho que a questão, talvez, não é só medir clique, você está vendo heatmap, sabe? É igual na época do social ficar medindo like, né? Medir resultado do negócio. Sim, sim. Preparar algum parâmetro, né? Você tem isso como base. Por exemplo, o NPS mesmo, ele não é uma ferramenta de métrica, porque ela é uma análise qualitativa, que fica meio quantitativa. Então, também faz sentido. Obrigado. Opa, tudo bem, Ana? Sou o Wesley. Oi. Wesley Rocha, tudo bom? Pegando o gancho do nosso colega, com relação ao entendimento do negócio, você colocou aí que a maior parte dos designers, eles param ali naquele primeiro processo, e não vão fazer as métricas. Dentro da sua pesquisa, você atribui isso a quê? Desculpa, não sei. Consegue entender o porquê que eles pararam ali? Porque eu vejo, assim, um problema muito grande com a preocupação em entender o negócio e daí sim se gerar alguma coisa. Certo? Você consegue capturar dentro dos seus dados por que a galera para ali? Acho que faz parte da mesma coisa. Um pouco a gente ainda não tem essa cultura tanto de olhar. É mais recente a gente falar sobre isso, né? A gente estava batendo tanto na tecla do usuário, 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 e acho que a gente demorou para acordar um pouco para isso, sabe? Enquanto comunidade mesmo, a gente não falava. Agora a gente tem aí a palestra do William falando de métricas, teve outras aqui falando disso. Então, acho que a gente está acordando ainda para isso. A gente está um pouco atrasado, mas a gente vai chegar lá. Bacana. Valeu, obrigado. Segundo os finais, lembre-se que esse timer vale também para vocês, pessoal. Tadinha, desceu correndo. Rapidinho, não acharam planejadores, estrategistas, nem designers de serviço? Acho que não significativamente. mas não que desse para aparecer nos gráficos. No universo de resposta. Por isso que é importante a gente divulgar mais para que a gente pegue mais pessoas de outras áreas. Obrigada. Ana, muitíssimo. Obrigado. 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 Obrigado.